Olá pessoal, aqui é a Capagames e então vamos fazer aqui gameplay de Dano Crazies no canal Tudo por causa do Halloween, pessoal vamos então aqui fazer um gameplay de um jogo de terror Pessoal, todas as quartas e sextas também vai sair junto com o Enslaved Vai sair Dino Crazies aqui no canal, pessoal por isso estejam atentos pessoal Aí há uns gameplays aqui no canal, trouxe uma relíquia aqui, por isso no Halloween Esperem até o Halloween, muito gameplay aqui deste jogo Por isso, pessoal, vamos cá nós Também pode ficar um bocado para não estar sempre a pôr os mesmos gameplays, pessoal Daí é por isso que eu vou intergalar um bocado Por isso, pessoal, até já com o jogo de futebol também jogando com o meu filho No campeonato de Redcar e depois aqui também com Dino Crazies Mais uma série aqui no canal Pessoal, daqui é tudo e vamos lá O experimento está nos últimos tempos de desenvolvimento O experimento está nos últimos tempos de desenvolvimento Regarding a morte de acontecimentos de acontecimentos de acontecimentos Parece que este país está em algum modo envolvido Recomendando que ações necessárias sejam tomadas imediatamente Então, vamos lá 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 Operação, instruções. 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 É isso aí. Mas, hey, você já está indo embora. Lá de você. Não se esqueça. Apenas deixe a Gail. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos fazer isso. Eu vou infiltrar a faculdade e ocupar a sala de controle na primeira rua. Eu deveria ter acesso a todos os sistemas de segurança. Eu vou contato com você, assim que eu coloco o problema. Deixa eu pensar, isso é um pouco de trabalho de sua casa, certo? Hum, a brasa ainda está fresca. Estes guardas foram filmadas em algo muito recente. Então quem estavam lutando? Isso não foi muito de uma lutinha. Eu não acho que esses guardas derramam nada antes de ser fechado e fechado. O que eles estavam atuando, veio através da água. Foi derrubado através da fonte de ferro. Bem, a caixa foi legal e limpa. Mas eu ainda digo que você poderia ter feito isso. Muito legal. Mas ainda precisamos descobrir o que aconteceu aqui. Continua a apoiar a área. Epa, vamos aqui então ver isto. A ver se ainda tenho as cenas old school. Não dá para... Dá para nem aqui uma chave. É muito Resident Evil 2 o gameplay ainda. Ali tem qualquer coisa ali em cima. Mas como é que eu vou? Ah, já sei. Vamos aqui apanhar. Vamos lá. Opa, já está tudo aqui. Vamos agora aqui. Eu... Acho que é para aqui o caminho. Não tenho certeza. Não, não é para aqui o caminho. Não. O caminho deve ser para aqui. Alguras... Já sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vão lá. Vão lá. Essa é a última parte da sua conversa. Por favor, encontrei uma caixa. Passamos. Vamos para fora. Vamos aqui. Ipa, aumenta a todos. Não tem que ser eviscerado. Algo que torna o intestino direto. Olhe essas pedras. Tem que ser algum tipo de animais. Ok, vamos continuar. Vem cá, apaguamos. Aqui a ativar isto. Espera aí, antes de ativar isto não dá. Tem que ir ali. Tenho que ver. Prontos, por isto é vermelho, azul, verde e branco. Vamo lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamo aqui e já está. Vamos lá, esse, exatamente, o capa games conseguiu. Pessoal, em relação ao Resident Evil, Resident Evil, este jogo, os cenários são todos feitos em peligros, é uma diferença, este aqui é para carregar a bateria, está aqui a diferença, é que os cenários são todos renderizados, mesmo com um motor gráfico, em relação com o Resident Evil, a incitar-se a fotografia, os cenários. Vamos lá, deixa eu ver como é, vamos mandar balazos aqui. Não jogo este jogo há muito tempo, ainda não me lembro aqui dos comandos, vamos lá pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Eee... Já morreu, mano? Ahn... Aqui dá para... Uma opção de andar para trás para frente. Fiche... Está para andar... Ahn... Enquanto estás com a arma apontada... Não, o gajo não morreu! Pensei que tinha morrido... Ahn... Tinha que botar sangue... Ahn... Sim senhora, cá apaguei-me... Opa, mano... Eee... Caraca... Um gajo levou para ali outro gajo, mas... Acá apaguei-me-me à procura da terra do nunca... Tinha-lhe uma chave... Será que é para aquele sitio que eu estou a pensar? Ahn... Esperamos isso agora... Ahn... 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 Então, quem foi isso? O que foi? Isso não é uma brincadeira, idiota! Nós só nos atacávamos por um grande malvado. A verdadeira? O que está acontecendo aqui? Lána! Lána para o controle, e vamos lá para todos os situações. Para ali, vamos lá cá ver, humm, não, para que aqui é, ah depois vê-se, ah não, vamos lá, vamos agora aqui, temos que ir para esta porta Está fechada a porta, o que é isto aqui? Isto o que aqui é? Ah, tem aqui uma sede Claro, tem que aumentar, aí pá, a corda apareceu ali sozinha, espetáculo Limitações do triúme, aí pá, isto já está sinistro, mas Vamos cá, cá para aqui, uh, espera aí, vira, não, aqui é para descer, mas aqui cheira-me que tem algo Aí tem dois sítios para descer, qual é que eu vou escolher? Olha, vou descer para aquele e depois deixo para o outro, depois vê-se Vou experimentar aqui Ah, control room hall, acho que é para aqui São sinistro, não é? Também ia falar nisto, não é que é da vez aqui sítio para gravar, não? Ah, é aqui Ah, estamos aqui para gravar, op, op Não tem enough plugs Vamos, então, aqui, primeiro esta porta O que é o nosso status? Esse sistema de segurança é um golpe para mim. Real amatório. Então, o que exatamente aconteceu com o Guilherme? Você disse que ele estava atacando a mim, você entende? Sim, eu não consegui acreditar, eu só espero que ele ainda esteja al vivo. De qualquer forma, nosso primeiro priorite é completar a missão. O que nós deveríamos fazer é chamar o Guilherme e sair do daquilo. Isso é uma ótima ideia, mas Cooper tem a rádio e ele está perdendo. Ei, o que é com essa mamãe? Esse é o monitor de segurança para a área do daquilo. A câmera está fora. Então, eu entendo que isso significa que o poder ainda não foi restaurado para o Guilherme? Exatamente. Eles devem ter essa área ligada a um sistema de poder diferente do que o nível do daquilo. A gente pode investigar essa área depois de terminarmos o suco do daquilo. Ok, então eu vou cuidar dos shutters que estão bloqueando na rua. Eu tenho que fazer o trabalho todo sujo. Ele fica ali sentado no computador. A falar nisso. Eu tenho que ir para onde? Eu acho que vim daqui, exatamente. Por isso eu tenho que ir para aquele lado, acho eu. Não tenho a certeza. Preciso de um ID. Não tenho ID para nada, mas... Vamo lá. Vem-me falar sozinho, caralho. Será que eu tenho que ir para aqui? Vamos ver se o caminho é para aqui, se não tenho que subir lá para cima e voltar para o meu pecido. Por isso, aqui, falta algo. Não tenho enough plugs. Por isso, eu não sei, já não me lembro onde é que é sítio para gravar. Nothing happened. Por isso, não é para aqui, eu preciso pôr ali plugs para abrir. Por isso, tenho que vir outra vez para aqui. Oh, espera aí. Porta no lado. Bem-me parecia. Já tenho aqui algo. Encontrei aqui um disco, my friend. Isto que é? Ok. Oh-oh. Algo sinistro aqui. Vamos daqui. Já percebi. Olá pessoal, vamos então ficar por aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. Capa Games Off e até ao próximo gameplay aqui de Dino Crazies. Cenas do próximo episódio em Dino Crazies. Em Halloween Games. Ay, para aí, está vivo. Oh, man! Estou vivo. Hum, man! Estou vivo! Mã? Mãe cara consegue... ... ... ... ...